Como é que as pessoas que são ricas e milionárias ficaram se elas nem sabem sobre a lei da atração? É porque a lei da atração não tá nem aí se você sabe dela. A lei da atração é um fenômeno natural que atrai tudo que é semelhante à frequência emanada por um corpo. Então, cada coisa, por exemplo, esse quadro, ele vibra na frequência de quadro, uma laranja vibra na frequência de laranja e vai ser sempre laranja. Nós não. Nós podemos, nós como imagem de semelhança do Criador, nós podemos vibrar na frequência que nós quisermos. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Então, através dos nossos sentimentos mais profundos gerados pelo pensamento dominante, seu subconsciente tem o poder de cocriar qualquer desejo em realidade quando conectado ao divino em você. Então, você entenda uma coisa, você não tem a vida que você quer. A lei da atração é um fenômeno natural que atrai o que é semelhante à frequência emanada por um corpo. E nós temos o poder de vibrar especificamente na frequência daquilo que nós queremos. E aí, a grande questão é o seguinte, a lei da atração é uma lei secundária. Mas ela não é uma lei secundária só à lei da vibração, não. Ela é uma lei secundária a todos os princípios. E se você não entende todos os princípios, você não entende nada. As pessoas querem pegar a lei da atração, ou um pedaço da lei, e tipo, a lei da atração atrai. Algumas pessoas até falam assim, eu vou usar a lei da atração, ou eu uso a lei da atração como se antes não usasse. Ou eu usei durante um tempo e aí parei de usar a lei da atração. Ah, depois que eu parei de usar a lei da atração, começou a acontecer tudo de ruim comigo. Como se ela, como se fosse algo usável. É como você virar e falar assim, ah, eu tava bem que eu tava gostando de usar a lei da gravidade. Mas aí, depois que eu parei de usar, eu comecei a cair. Sabe, é meio maluco, porque não é algo que você usa. É algo que você vive através dela. Todas as leis estão, é um princípio, ou seja, tudo se inicia a partir desses princípios. E eu vou contar aqui pra vocês absolutamente todos esses princípios. Então, o primeiro princípio que acontece no universo, que comanda o universo, é o princípio do mentalismo. E o que é o mentalismo, né? Tudo que é criado no universo, é criado pela nossa mente. Ou seja, tudo é mental. Então, se você não entende sobre a sua mente, você não entende absolutamente nada. Porque tudo é mental. Tudo que é criado na 3D, no mundo físico, ele é criado primeiro na nossa mente. Tá vendo esse globo aqui? Essa é a Terra. Absolutamente tudo que tem hoje, foi criado por nós. Antes era uma bola de pedra que flutua no espaço, cheia de plantinha. E nós viemos da pré-história. Antes disso, não tinha telefone, não tinha elevador, não tinha avião, não tinha internet que cai, não tinha telefone, não tinha nada. Tudo foi criado através da nossa mente. Alguém pensou em alguma coisa e falou, ah, eu necessito disso. Quero experienciar isso. E aí, pum, criou todas as possibilidades. Atraindo pessoas, circunstâncias, ocasiões que fizeram com que aquilo fosse criado. Entenda que a lei da atração, ela não manifesta no sentido de pá, manifestou aquilo. Ela atrai pessoas, circunstâncias. Por isso chama lei da atração e não lei da criação, lei do pá. Lei do pá. Não é lei do pá, é lei da atração. Porque vai atrair pessoas, circunstâncias de uma forma tão magnífica que você vai dizer, hum, que coincidência, hein? E não existe coincidência. Existem sincronicidades. Ou seja, tudo está sincronizado. Tudo está emaranhado. Tudo está unido. Porque todos nós somos uma coisa só, unidas pela matéria amorfa, ou pelo éter, ou por Deus. Por isso Deus é o todo. Por isso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Porque estamos todos envolvidos nessa coisa magnífica e criativa que é Deus. Então, tudo é criado através da nossa mente. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então, tudo que nós temos no nosso subconsciente, que é feminino, vai se manifestar do lado de fora. Então, através do nosso consciente, o nosso eu superior, nosso eu verdadeiro, que pensa, que raciocina, eu penetro o subconsciente para que isso seja manifestado do lado de fora. E assim como é dentro, é fora. Ou, provérbios 23, 7, assim como você pensa no fundo da sua alma, assim você é do lado de fora. E o terceiro princípio é o princípio de vibração. E esse princípio diz que tudo vibra. Tudo está em eterno movimento. Nada está parado. Tudo tem a sua frequência. Tudo vibra porque tudo é energia. E se tudo é energia, o que nos diferencia uma coisa das outras? O que diferencia esse livro do meu cachecol? O que diferencia esse globo de mim? O que diferencia uma coisa da outra é a frequência específica. E aí que entra a grande sacada de você entender como vibrar na frequência do seu sonho. Se você sabe a frequência dele, você sabe como vibrar nela. Se você sabe como vibrar nela, você sabe como atrair. Show? E eu acho que essa questão da lei da atração, que é uma lei secundária a essas leis, principalmente a lei da vibração, que muitas pessoas comentam só ela, como se fosse só isso. Olha, você vibra, atrai e tal. E as pessoas ficam ali tristes, né? Com tipo, poxa, eu não consigo. Quem é que consegue atrair tudo que quer? Ou pelo menos duas, três coisinhas. Quem é que consegue atrair o que deseja? Quem é que já criou várias coisas na vida? E hoje eu vou explicar um dos grandes motivos de você não conseguir fazer isso. Uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente não cocria sozinho. Lembra? Todos nós estamos emaranhados, todos nós estamos conectados, e nós somos oito bilhões de pessoas cocriando ao mesmo tempo. Mesmo que inconsciente. Eu recebo muitas perguntas falando assim, Manoel, como é que as pessoas que são ricas e milionárias ficaram, se elas nem sabem sobre a lei da atração? É porque a lei da atração não está nem aí se você sabe dela. Ela é uma lei, é um princípio, funciona independente. Você acha que a lei da gravidade, ela se importa com uma criança que vai cair de uma mesa? Você acha que se você subir no prédio, ela vai se importar? Se você sabe ou não? Ela vai funcionar porque é um princípio. Tudo funciona a partir de princípios. Isso tudo começa a partir disso. Então, você acha que essas leis, elas se incomodam se você está usando ou não? Se você sabe ou não? Você usou inconsciente ou não, vai funcionar. Entendeu? Para o bem ou para o negativo. Para o positivo ou negativo. Eu não gosto de bem e mal, grande e pequeno, bom, porque isso não existe. Isso é uma concepção nossa, a criação da nossa cabeça de como as coisas funcionam. Então, a gente acha que existem esse tipo de coisa, né? E o quarto princípio é o princípio de polaridade. E o princípio de polaridade diz que tudo tem dois polos. Positivo, que eu acabei de falar, e negativo. Ou seja, a vida, ela vai brincar, que é o próximo princípio até, que é o princípio de ritmo, que é o quinto princípio, ela vai brincar entre positivo e negativo. Positivo e negativo. Ou você, e você como criador da tua realidade, você pode vibrar na frequência que você quiser. Você pode vibrar na frequência do positivo. Ou pode vibrar na frequência do negativo. Por que você pode vibrar? Porque você tem o livre-arbítrio. E ter o livre-arbítrio não é só fazer o que você quer. Você pode fazer o que você quiser, mas também vai arbitrar sobre isso. O que é arbitrar? É ser o juiz, seja o árbitro. Você vai julgar o que você fez. E não Deus, e não alguém. Ninguém vai te julgar, a não ser a sua própria consciência. De, ah, eu fiz isso errado, isso certo. Isso certo, errado, está dentro da sua própria mente. Porque isso não existe. Não existe bom, ruim, futuro, passado. Não existe isso. Existe o momento de agora, onde você pode cocriar o que você quiser. Se você está gostando, compartilhe aí. E dá-lhe a curtida se não deu, hein? Então, o quarto princípio é de polaridade. Que tudo tem dois polos, né? E o ritmo é que tudo e todas as coisas têm fluxo e refluxo. Tudo tem a sua maré, né? Tudo sobe, tudo desce. O ritmo é a compensação. O sexto princípio é o princípio de gênero. O gênero está em absolutamente tudo. Tanto masculino quanto feminino. Masculino não é homem. E feminino não é mulher. Masculino é masculino. É uma energia. É uma frequência. É uma... É uma energia. É uma frequência. Eu acho que não tem coisa melhor para explicar do que isso. Não é homem. Existem homens masculinos, mas existem também homens femininos. E existem mulheres masculinas e femininas. Não é uma coisa. A gente tem mania de ligar isso, porque usa como gênero também. Gênero sexual, né? Mas gênero são energias. E a energia masculina é essa energia mais ativa. É a energia que pega, que faz. Já viu que o homem, geralmente, também, né? Acaba sendo um pouco mais agressivo, um pouco mais forte, um pouco... Que tem. Porque o homem tem mais energia masculina. Não quer dizer que ele seja isso. É que ele tem mais do que a mulher. A mulher, ela tem energia mais feminina. Que é uma energia mais delicada. Que é uma energia de cuidado. Que é uma energia extremamente importante. E que é a energia que gera. Então, quando você tem ali masculino e feminino, e eu vou explicar em detalhes daqui a pouco como que faz pra você usar esses princípios, cada um pra co-criar o que você quer, tá? E você vai entender masculino e feminino. E aí a gente vai entender vários aspectos que explicam na Bíblia também, em relação, por exemplo, a mulher ser submissa ao marido. Vocês vão entender isso, tá? E o último princípio é o princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. E todo efeito tem sua causa. O que as pessoas chamam de coincidência, nada mais é do que o desconhecimento da causa. Então ela fala, foi coincidência. Porque ela não sabe o que aconteceu, de onde veio. Mas tudo tem uma causa. E essa causa pode vir tanto de nós, quanto dos nossos antepassados. Porque nós somos continuações uns dos outros. Então, algumas coisas que tem na sua vida, isso explica muito algumas situações, às vezes de criança, com problema, não sei o quê. Você vai entender que você vem trazendo toda uma frequência, toda uma energia, toda uma egrégora, todo um sistema. Você faz parte de um sistema dentro da sua vida. E por isso você tem resultados que às vezes você não entende. Por quê? Porque você não tomou as rédeas da sua vida e elimina tudo que tem pra trás. Não ignorando, honrando todos que vieram pra trás. Mas a partir de agora, eu decido a vida que eu tenho. Eu decido a vida que eu quero ter. E aí que você entende que você não atrai aquilo que você quer. Presta bem atenção nisso. Você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é. E como diz Provérbios 23,7, como que você é? Você é. Assim como você pensa, no fundo da sua alma. Ou seja, no seu subconsciente. Por que que as pessoas atraem aquilo que elas não querem? Porque elas têm crenças, paradigmas, preconceitos, dúvidas, medos, tudo no fundo do coração delas. No fundo da alma delas, tem um monte de programações que não foram elas que escolheram. Lembra quando eu falo sobre consciente, subconsciente? O subconsciente é feminino. E o consciente é masculino. E através do consciente, você penetra o subconsciente para que ele gere, na terceira dimensão, isso que a gente chama de vida. E aí, é que está o grande problema. 95% das pessoas não pensam. Ou seja, elas não estão conscientes. Elas estão apenas refletindo. Entendeu? Elas refletem. E o que é refletir? É como pegar um espelho que vai refletir numa imagem pronta. Então, você está cheio de crença. Tira essa coisa de achar que você já sabe. Por quê? Porque você está cheio de conhecimento. Só que é um monte de conhecimento que não está te levando à vida que você quer. O que você precisa é pensar. O que você precisa é ter consciência de como tudo funciona. Descobrir quem é você para que você consiga vibrar na frequência do que você quer. Porque você precisa se tornar aquilo que você quer. E aí, como é que você vai se tornar aquilo que você quer se você nem sabe o seu propósito de vida. Você não sabe quem você é. Você não sabe quais são os seus dons. Você não sabe o que você ama fazer. O que você mais ama nessa vida. A maioria das pessoas, gente, não sabe verdadeiramente o que quer. E é aí que entra o grande problema de você não ter a vida que você quer. Porque se você não sabe o que você quer, você nunca vai chegar lá. Lembra que eu falei ontem sobre a questão da do quebra-cabeça? Imagina que é o seguinte, o propósito de vida é como se você tivesse a capa da caixa do quebra-cabeça, onde tem a imagem que você está montando. E aí, você vai pegando cada peça e vai colocando e vai montando. Vai pegando cada peça e vai montando. Quando você não tem a capa, você vai pegando peça até que não é desse quebra-cabeça. Porque você não sabe, pô. Você não sabe qual que é. e por isso, você acaba pegando a peça do irmão, a peça do pai que diz o que é melhor para você, o que você deveria fazer, o que não deveria fazer. Está entendendo? O propósito de vida, ele é a base. É como o divino dentro de você quer se expressar no mundo através de você. Você é este divino. Você é a fagulha. Você é a gota no oceano. Você é a centelha divina. Ou seja, o que é a centelha, né? Do grande fogo, que é essa luz, que é Deus, que é tudo, todo poderoso. Você é um pedacinho disso. E eu sou outro pedacinho. E todas essas trocentas de pessoas que estão aqui dentro são cada pedacinho. E por isso, a vida é um ponto de vista. Porque cada um de nós, esses oito bilhões de pessoas que estão vivendo aqui, elas são um pedacinho, um ponto de vista de Deus. E Deus quer experienciar a vida através de um personagem. E este meu personagem, por exemplo, se chama Luiz Gamonal, é treinador mental, pesquisador, entendeu? Tudo isso. Mas isso não sou eu. Isso é o que o Luiz Gamonal é. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E posso fazer o que na minha vida? E você, sendo imagem e semelhança de Deus, o que você pode fazer? Comenta aí. Você só precisa descobrir o que você pode fazer. Quando você descobrir verdadeiramente, você vai entender quem você é, como e o que você não é. Eu acho que isso é tão importante quanto descobrir quem você é. Porque quem você é, é meio óbvio, mas a maioria das pessoas não vivencia. Elas acreditam que são. Sabe? Mas elas não têm fé. Porque se tivessem fé, não estavam vivendo a vida mais ou menos. E o que você pode fazer? É o que o Pub Marx comentou aí, e várias outras pessoas também. O que você pode fazer? Tudo. Só que a grande pergunta que não quer calar é o que é que você quer fazer? O que você ama fazer? Quais são os seus dons? Qual a sua personalidade? O que te bloqueia? Quais são os seus paradigmas? Qual a sua dor? O que te incomoda? Qual é o problema que você quer resolver no mundo? Todas essas perguntas têm que ser respondidas. E aí, quando você responde todas as perguntas e outras mais, você acha o seu propósito de vida. E quando você acha o seu propósito de vida, você sabe para onde está indo. E aí, você vai criar o seu propósito, uma visão, objetivo, e metas para cumprir cada objetivo desse que vai chegar naquela grande visão. A minha visão, por exemplo, é uma vida espetacular, mas o meu propósito é o que eu disse no início, é ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida e treinar a sua mente para ter uma vida espetacular em todas as áreas. a sua vida espetacular. A sua vida espetacular é o seu propósito de vida é o seu propósito de vida espetacular.